Tudo bem, meu pai é a Criança da Almanha, é a Criança da Almanha, a Criança da Almanha, o Língua, o Língua, Obrigado. A gente não quer que venha do isso antes de tudo. Há quatro pontos em, que não venha nas ruas. E se torne o 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 o, e se torne o o o o o, a gente não quer que venha lá na minha vida. Obrigado. 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 o nome do Senhor o nome do Senhor o nome do Senhor Amém, naquele vídeo? Nariz, amém, o? Mas, mas, mas. Ok, quando? É tudo isso é a palavra que você chegará no livro. Uma coisa que você chegará no livro. É a título de Superman. Dizinho de Superman. Dessa vez, a sua equipe de跨ula é pro que o superman! Durante dois, está o seu emprego ou outro, só aqui dentro do seu país Space, tem um batalhado pro que toda sua equipe Então, não agaura a suaKTALADA caminha ou TIGENT NICE Debemos ser um presente O que você precisa de um lugar? O que você precisa de um lugar? O que você precisa de um lugar? Então, eu vou fazer. Tum-tum-tum-te, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Umag, para a gente. Se inscreva-se no canal, não se inscreva-se no canal. Na verdade, na US$, 10 US$, o salão de papel, na US$, A gente vai dar a caráho de Alexandre Hamilton. A gente vai dar a caráho de Alexandre Hamilton. É uma questão de mais riqueira na parte dos Estados Unidos, uma arma de bagunho na parte da América. É uma questão de mais riqueira. Paiara de mais cidad, naging que chico-estabe, ou é um homem, de George Washington, na anada 22 anos. Obrigado. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? e a partir de quatro materiais, sombra e o que a partir de vocês e não não importaria a partir de vocês na Kinofar para o que há ou a partir de vocês não, não, não! Não, 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 não! Há uma parte das pessoas e o que não era E o que está apagado à nossa singleidade? O que é? E o que está apagado à nossa casa? Mas o que está apagado, não continua aí? Ainda que o que devemos seguir em toda a unidade? E o que está apagado à nossa bolsa? E o que está apagado ao nosso lugar? So, vem a palavra de Deus. Amém. Pag tinignan mo yung prayer, ano yung nasasak ng letter? Prayer. Kini nasasak ng letter? Nang prayer. Letter? Anong letter? Letter? I. Alam mo na ngayon? Ang pignang-pignan ay letter? I. Ba? Ba? I. Diba? I. Kasi yung I. Mga I. Yung I. Lagi ang asetro sa? Ano? Sa sarili din? Diba? I. Me. My. I swear. Mga queiman na mataling. Bakit? Bakit yung mga mga babae? Bakit? Bakit? Yung mga mahal na sa'yo. Lagi ang asetro. Letter? Ay. Ngayon na ngayon, mwede. Anong na ngayon ay leto ang gumagawa sa e-work. Dapat kasi, Diba? para que você pudessem estar no caminho para que você pudessem de um caminho você deve fazer o o segundo caminho é o próprio tórum de loyalties pro-operações Agora, agora quando você tem que 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 Não, não se não se apagina, não se apagina, não se apagina. Você precisa de um papilho. E a gente que se apagina na palestra daquilho. O que é a palestra daquilho daquilho? Então, a gente é o que as duas coisas. U. A B. A B e a e. A A B e B, uma... É aquela or coisa? Não é melhor o mesmo. Acho que vocês podem fazer isso. É assimil getira ao mundo загatando. Para que você Galera. Quando você encontra, você vai nos detalhar sobre isso. E aí o que é a propósito da Luz. E como você disse, mas você disse que o que é a palavra da Luz. E a propósito da Luz. Na Luz da Luz da Luz. Para que, a problema da Luz é, a primeira é, a primeira é, a primeira é a Luz da Luz o 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não né A palitura na amargada na água é que não me humilha para a água. A palitura é? Então, a palitura é o pampanohal para ser humilho. É como palitura na amargada para ser humilho. O que você acha que é o que, é o que você usa. E aí, não é? É a palavra que você faz o que você faz. Nós nos ensinamos a alegriação e a nossa vida na sua vida. Nós temos a palavra para a paz. Nós dizemos que a palavra para a paz E aí o que é o que o que é que Deus se tornou. E o que Deus se tornou na sua vida. E o que Deus se tornou em seguida no seu futuro. Amém, amém, amém. Mas é o que Deus se tornou a sua vida. E assim, amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. Não há mais que serão. Bem, amém. Se inscreve no canal e se inscrevam no canal e ativinado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreve no canal para assistir no setor. Até agora para o canal. Sim, se inscreve no canal. Obrigado. Obrigado.